Olá meus queridos amigos e amantes de Planet Zoo, sejam todos bem-vindos à nossa terceira temporada de Planet Zoo aqui no canal, dando sequência ao Pig Zoo, o nosso zoológico que eu utilizei o nome para a primeira e segunda temporada, que inclusive estão descontinuadas, elas não têm de fato um final, mas eu prometo para vocês, assim como o Planet Coaster, que eu terminei agora a última temporada, eu não vou deixar passar de novo desse jeito, então assim como a gente terminou o Six Pigs agora, que foi um projeto gigantesco, que eu nunca mais vou fazer um projeto desse tamanho, nós vamos finalizar o projeto do Pig Zoo aqui da terceira temporada, podem ficar tranquilos, e para isso eu vou fazer um zoológico menor, para que eu consiga trabalhar com calma, e também vamos seguir um novo modelo de vídeo aqui para o canal, eu vou tentar trazer vídeos menores, para ver se eu consigo melhorar a minha entrega de vídeos pelo YouTube, então eu vou tentar trazer vídeos mais curtos, e é claro, essa temporada aqui eu só vou dar continuidade a ela, eu vou gastar energia com ela, se tiver galera, a devida audiência, que eu acredito que meu canal tem potencial para ter, porque um canal aí que tem mais de mil inscritos, era um canal que era para ter pelo menos 100 views por vídeo, cara, então eu me cobro muito nesse ponto, porque eu quero resultado, a gente faz porque a gente gosta, mas precisa aí do apoio de vocês, deixa o like, se inscreva se ainda não é inscrito, e o principal pessoal, compartilha com quem vocês sabem que gosta desse tipo de conteúdo, isso aí me ajuda muito, tá? E deixa também uns comentários aqui embaixo, umas sugestões do que vocês querem ver aqui para essa temporada. Bom, meus amigos, a gente vai começar então a nossa temporada aqui, eu já tenho algumas coisas prontas, e hoje a ideia é fazer o nosso primeiro habitat, e eu já escolhi o animalzinho para esse habitat, porque é um animal simples, não precisa de muita coisa, nem de muito espaço, e eu acho um animal interessante, que é o avestruz, e eu pensei em trazer o habitat dele aqui nesse espaço. Então a gente utiliza esse espaço aqui para fazer o habitat do avestruz, e é o que a gente vai fazer hoje no time-lapse aqui no canal, que eu vou trazer um time-lapse comentado com vocês, explicando aí, conversando com vocês ao longo da construção desse habitat, mas antes vou mostrar rapidinho como que está o terreno, porque eu trabalhei um pouquinho no terreno, para não ficar aquele terreno todo verde plano, eu já dei alguma cara aqui para ele, uma forma para a gente começar a fazer a temporada já num terreno legal, tem um rio, tem algumas elevações aqui de terra, e a ideia é a gente trabalhar o zoológico aqui nessa área, tá pessoal? Eu não sei se isso é muito grande, se isso é muito pequeno, se for muito grande a gente vai adaptar e vai diminuir, se for muito pequeno a gente pode aumentar, tá? Então vamos levar com calma aí essa temporada, bem tranquilo, e aqui também já tem alguns prédios importantes. Eu adicionei aqui a sala dos funcionários, pequenininha, já coloquei com a construção pronta, não vou ficar abitolado em fazer as construções todas, mas vou trabalhar bem dentro dos habitats, tá? Aqui as lojinhas de informações, eu deixei duas, porque é importante ter para a galera ter um nível de educação maior, quando passar perto de algum alto-falante educativo, telão, tudo isso ajuda quando eles compram aqui os itens da lojinha de informação. Aqui do lado tem a quarentena, muito importante para a gente, aqui no zoológico, para a gente colocar os animaizinhos lá dentro antes de trazer para o habitat. E aqui é a oficina e o centro de trocas, que sem o centro de trocas não tem como a gente pegar os animaizinhos. Fiz uma decoração aqui no meio, uma plaquinha já identificando o Pig Zoo, com uma vegetação bem bacana e as esculturas dos elefantes, que é um animalzinho clássico, e com certeza a gente vai ter elefante aqui no nosso zoológico, beleza? Essa construção que fui eu que fiz, mas é exceção, viu galera? É exceção, fiz aqui, tentei fazer alguma coisa legal, mas o meu senso de arquitetura é terrível. Mas vamos ver se ao longo da temporada eu consigo desenvolver coisas legais. E sem mais demora, vamos pular aqui já para o timelapse e vamos construir então o habitat dos avestruzes para a gente poder abrir o nosso zoológico e receber os visitantes. Então fica aí comigo e eu já volto. Na verdade já volto não, né? Vou estar aí com vocês ao longo do timelapse. Então bora lá! Bom galerinha, vamos lá então com o timelapse. Já comecei aqui editando o terreno para poder fazer o habitat dos avestruzes e logo em seguida eu contratei alguns funcionários para poder trazer esses avestruzes para dentro do habitat e eu consegui trabalhar esse habitat de acordo com as necessidades dos avestruzes. E logo em seguida eu já fui fechando, delimitando com a cerca invisível ali onde seria mais ou menos esse nosso habitat ou onde ele ia pegar a área dele ali toda. Mas depois vocês vão ver que ao longo do timelapse eu fui ajustando isso de acordo com as necessidades que eu encontrei no caminho. E a ideia sempre foi fazer o habitat já com a entrada dos funcionários sendo o abrigo sólido dos nossos avestruzes. E logo ali do lado um anexo com uma cabana dos tratadores para facilitar o acesso ali dos funcionários, dos tratadores na hora de levar alimento para dentro do nosso habitat. Então ficou tudo coladinho ali um do lado do outro. Ficou bem legal. E a ideia também aí desse abrigo ser junto com a entrada é que ele fica bem na beirada onde passam os visitantes e eu transformei ali a entrada, a parede da entrada como uma parede de vidro. E coloquei ali esse trecho exatamente onde passa na parede eu coloquei com a barreira de vidro que é aquele vidro que é opaco do lado de dentro e de fora dá para ver. Então assim a galera consegue ver os avestruzes descansando e os avestruzes não se estressam porque eles não vão ver a galera porque vai estar opaco o vidro. Então vocês estão vendo aí que eu estou ajustando eu vou fazer isso aí várias vezes para poder ajustar a nossa cerca direitinho porque parte dela eu fiz de madeira a outra parte eu fiz sem nada mesmo só com o próprio formato do terreno para impedir os avestruzes de fugir e deixar tudo livre para a galera passar ali na lateral e poder ver bonitinho ali os avestruzes. A ideia principal de ficar ajustando essa cerca porque foi por causa desses açaizeiros que eu coloquei porque eles estavam dentro do habitat e não eram do bioma do nosso avestruz. Estava ocupando ali um pouco da vegetação do nível de vegetação que poderia inclusive eu alterei esse negócio da vegetação eu tirei essa porque os animais precisam de determinada quantidade de vegetação no habitat e eu tirei essa necessidade porque eu coloquei 3 quartos arbustos e já encheu a necessidade do avestruz não deu para brincar não deu para fazer nada com o cenário na parte da vegetação porque não deu o avestruz ia ficar incomodado se eu mantivesse aquele tanto de vegetação que vocês vão ver aí que eu deixei e logo em seguida já comecei a trabalhar também o terreno a textura do terreno porque tem essa necessidade no planeta azul mas eu estou pensando que se eu vou manter isso também porque a minha ideia era fazer um terreno mais arenoso mais branco o chão e de acordo com o terreno que a galera pedia que o avestruz pediu não ficou tão do jeito que eu queria então eu estou pensando se eu vou manter esse negócio do terreno também assim como eu tirei a necessidade da vegetação eu acho que eu vou tirar também essa necessidade da textura do terreno mas assim, vou tentar reproduzir sempre da forma mais realista possível a ideia exatamente é essa poder ficar mais livre para trabalhar um realismo eu tenho certeza que eles não colocaram qualquer tipo de terreno ali no nessa tipo na zoopédia do animal e também ali quando você clica você consegue ver eles não tiraram isso do nada eles provavelmente fizeram um estudo e colocaram qual seria o melhor tipo de terreno para o avestruz mas visualmente não ficou legal do jeito que eu queria mas ficou legal também ainda assim então vou ver se eu vou deixar esse negócio do terreno ou não para poder trocar e aí a gente está vendo que eu estou fazendo já ficou bem simples a decoração vegetal do habitat e eu coloquei também algumas rochas alterei as cores das rochas para ter dois tipos de de tom de rocha de cor apesar de que depois eu pensei que eu poderia ter feito pelo menos mais uma cor para ajudar a dar mais detalhe e mais realismo depois de colocar esses grupos de pedras eu fui colocando uma por uma porque tem essas pedrinhas aí menores que são ótimas para fazer detalhe e você construir algo assim totalmente personalizado para ficar bem bonito bem detalhado e bem realista e aí por final eu estava tentando novamente trazer um pouco desse terreno arenoso e eu acabei conseguindo ficou até legal a quantidade de areia que eu consegui colocar sem quebrar ali a expectativa do avestruz coitado de como será o terreno dele coloquei também vários pontos aí de enriquecimento objetos de enriquecimento forrei o fundo aí do o chão do nosso do abrigo sólido para poder ficar de concreto acho que deixa um detalhe mais realista também e logo em seguida eu fiz alguns detalhes dentro ali do 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 habitat dentro do gente do céu do abrigo fugiu a palavra ah galera esse negocinho aí essa cobertura eu infelizmente não consegui pegar no timelapse que eu achei que estava gravando e não estava mas foi bem simples ali o que eu fiz foi só para poder cobrir a galera e não ficar todo mundo ali no sol e claro agora fazendo os detalhes os charminhos do cenário que eu gosto muito de fazer ficou bem bonitinho bem charmoso esses detalhes aí dentro do abrigo sólido do avestruz e a gente já está chegando aqui na reta final do timelapse ficou bem curtinho a ideia mesmo é fazer vídeos mais curtos nessa temporada para ver se eu consigo melhorar então a nossa a entrega de vídeos do canal pelo youtube e claro preciso da sua força sempre deixando like aí comentário com sugestões para os próximos vídeos e é claro sua inscrição para fortalecer o pig fica aí galera então que eu já volto do timelapse para mostrar os detalhes para vocês desse cenário desse habitat voltamos do timelapse pessoal eu espero que vocês tenham curtido esse momento que a gente trocou ideia enquanto a gente construía o nosso habitat aqui dos avestruzes e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos detalhes que eu fiz e explicar qual foi a ideia então aqui dentro seria o nosso está até desalinhado aqui depois eu vou ajustar isso aqui dentro seria o abrigo sólido dos nossos queridos avestruzes e o acesso também do funcionário para dentro do habitat e o interessante é que a galera que está aqui de fora consegue ver onde os avestruzes vão descansar e ao mesmo tempo isso não incomoda os avestruzes porque eu coloquei aquele vidro fiz uma a cerquinha do habitat esse trecho eu fiz com o vidro aquele vidro que é opaco pelo lado de dentro então no mesmo tempo que a galera consegue ver os avestruzes ficam tranquilos ali dentro sem muito estresse na hora de descansar sem aquela galera toda ali em volta eles vendo aquele povão ali olhando eles e aqui do lado eu também já coloquei uma cabana dos tratadores até meio verde o chão aqui né gente acho que eu acho que isso aqui não é do chão dele não mas tudo bem depois eu arrumo isso mas está aqui a cabana dos tratadores por onde eles vêm para tratar para fazer a alimentação dos avestruzes fica bem do lado da entrada então ficou bem legal aqui a ideia da entrada do habitat junto com o abrigo sólido para os nossos avestruzes gente eu esqueci de dar pause e já nasceu o filhotinho aqui enquanto eu finalizava o habitat olha aí que bonitinho oh meu Deus olha essas peninhas mais fofas que tinha e esse daqui ficou o nosso habitat dos avestruzes está no pause vamos dar um play e eu abri para ver como que seria o zoológico como que seria essa vista da galera aqui então eles vieram mais para o lado de cá por enquanto porque provavelmente quando eu trazer algo para cá para o lado de cá vai atrair mais gente para esse lado também e aí mais gente vai ver os avestruzes do lado de cá também e eu fiz essa cobertura aqui não está no time lapse porque foi de última hora fiz uma cobertura galera pra eles não ficarem no sol direto sabe e como eu sempre falo sou péssimo em arquitetura mas tentei fazer algo legal que combinasse com o cenário do avestruz e eu achei que ficou bacana coloquei aqui um tronco no meio coloquei aqui o coxo de água eu não coloquei aquele que sai água para sempre eu quis usar esse porque eu quase nunca uso esse daqui então eu resolvi usar para poder dar um serviço a mais aí para o nosso tratador coloquei já alguns itens de enriquecimento como esse irrigador esses brinquedos aqui de espelho coloquei também aqui uma forragem coloquei esses atrativos aqui de cheiro para atrair eles para o lado de cá e o alimentador lento onde que eu botei o alimentador lento acho que foi para o lado de cá tem algum canto aqui gente eu sumi o negócio como é que eu consegui sumir ah tá aqui tá aí o comedor lento para poder atrair ele sempre para essa beirada aqui que é onde que está a principal quantidade de pessoas a maior quantidade de pessoas e depois eles provavelmente vão vir para o lado de cá também ficou legal a ideia espero que vocês tenham curtido pessoal ah e eu não falei para vocês mas eu coloquei aqui dinheiro a gente está no modo sandbox sandbox mas eu coloquei aqui quantia de dinheiro limitada e pontos de conservação limitados a ideia não é jogar uma gerência aí ferrenha mas a gente também ter um pouquinho de preocupação com o dinheiro né a gente vai focar então no modo criativo mas eu coloquei aqui um dinheirinho para a gente ter algo a se preocupar se virar um problema vocês já sabem eu vou voltar ali vou colocar dinheiro de novo porque aqui no Planet Zoo tem como você vir aqui direto e já colocar para fazer para colocar dinheiro ou alterar aqui a quantidade de créditos de conservação e é isso tá pessoal eu vou ficando por aqui é claro não deixa de se inscrever no canal se você está curtindo aí o nosso primeiro episódio se ainda não é inscrito deixa seu like seu comentário aí com sugestões para os próximos vídeos e nos vemos no próximo episódio um grande abraço fui